Chegamos aqui no Baixo, eles falam Baixio, está chegando uma chuva, já peguei uns pinguinhos no caminho, tem uns quiosques assim fora aqui, bonitinho, tudo arrumadinho, relativamente acho que é louco, por incrível que pareça, tem banheiro, uma pousada logo na entrada aqui, também arrumadinha, bonitinha, pousada, Aldeula, acho que é isso, e o restaurante Beija-Flor, você pode lembrar que hoje é aniversário da Beija-Flor, de meu pai, a Beija-Flor, 21 de Outubro, esse aqui é o outro bonitinho, os par de carro, pousada, está com alguns carros também, está ventando muito, então a areia sobe, mas lá na frente tem uma faixa verde claro, o tempo está virando, mas está abrindo aqui, o tempo vira por alguns minutos, acho que isso é outra pousada, sossega, é um lugar muito tranquilo, já vi que não tem sinal aqui, a clara parece que tem, fazendo a cerquinha aqui, o milagre é ter banheiro, não sei que cidade pertence a esse Baixil, vamos dar uma olhada, que cidade que pertence, mormação, mormação quente aqui, mormaço quando, é pior que quando tem sol, acho que é por causa da umidade, né, aí tem um carro do Sesc, o Donto Sesc, tem uma vaguinha aí, bar da Santinha, Guigil, 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 artesanato de jaqueira, caramba, Guigil, uma igrejinha, proibido jogar lixo, entulho neste local, Seu porta-voz, vidas importam, Zelinda Santos de Brito, auto-autografia, na Americanas, na Amazon, no Submarino, Shoptime, não me deixe morrer em suas mãos, aqui tem uns quiosquinhos de pau-pique, né, que chama, é o que espalhava o barbeiro, né, no sertão, ele entrava nessa terrinha, nessa, e depois picava as pessoas aí, a comunidade do Baixio festeja São Francisco de Assis, de 25 de setembro a 4 de outubro, ah, foi a pouco aí, pizza italiana, coreto, acho que é a primeira praia do pedaço aqui que tem coreto, e a capela de São Francisco de Assis, Baixio, Bahia, aqui atrás acho que tem mais uma pousada, lugarzinho muito louco pra se viver, né, acho que dá pra lá, bom, hoje tem muita diversão, mas, internet, YouTube, TV, livros, livros, livros de estudo, livros de diversão, histórias, a gente se entretém, né, mas é bem curioso, uma, uma localidade dessa, como eu sempre falo, né, aqui acho que deve ser algum hotel, aqui acho que deve ser algum hotel, tem placa, mas é um hotel, né, olha que banco, olha, árvore inteira aí, foi brincadeira, olha, piscina, bar lá no fundo, bicicleta pra hóspedes, tem alguém acreditando no local aqui, ó, carro de turismo, um mini shopping, aqui é pra levar os turistas pra passear, pra praia, tem uns quadriciclos cobertos aqui, é, alguém tá vencendo, se não quiser, uma quadra de lazer, uma quadra de lazer, um vazio, como esse lugar aqui, até me, me assusta, acho que mexe com o meu emocional, tem ninguém, ninguém, aí uns empreendimentos, alguns turistas, muito louco, me recomendaram, vim, não lembro quem foi, segunda também, né, o dia, fim de semana, deve ter mais quatro pessoas, e aí, e aí, e aí, filma mais um pouquinho aqui do Baixio, tudo bem com vocês, amanheci aqui, noite tranquila, silenciosa, não tem nada, né, aqui não tem nada, já mostrei lá, a adega da Santinha, tem uma, casinha pequena de doce, um mercado em reforma, num bom prédio, tudo, acho que ele fechou fora da temporada, e é isso, não tem nada para fazer, vou tomar um banho de mar, um banho de água doce, que tem um chuveirinho lá, e vou seguir viagem, aí está o Baixio, um pescador querendo sair, a balança, a moda, aqui a Lagoa Azul, a barraca ainda não abriu, vai abrir daqui a pouco, está cedo, né, é o mar bonito, mas, dia de semana, ninguém mesmo, dia de semana, diz que dá uma bombada, aí pessoal, faço o corte aqui, para pedir, o gostei, o joinha, o positivo, o like, o nome que você quiser dar, é importante para o canal, ser oferecido para outros, ai, zus, ou, 아니�PR, oしく aid, aる, zoca, fêmea, cố, senhora, Um,